Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Nubia vem lançando acessório para smartphone incluindo carregadores, fone de ouvido e desta vez a empresa lançou a sua própria versão do carregador MagSafe para iPhone 12. A Apple lançou o MagSafe junto com a nova linha de smartphone iPhone 12 no final do ano passado. Todos os quatro novos iPhones contam com um anel magnético interno na parte traseira para carregamento sem fio MagSafe. De início, apenas a Apple fornecia um carregador do tipo MagSafe para seus novos iPhones. Agora, várias fabricantes estão criando produtos para utilizar desta tecnologia, e claro, sendo bem mais barato que a versão oficial. O novo carregador MagSafe da Nubia custa apenas 119 wans, cerca de 103 em conversão direta. Na China, mas parece que isso tem um novo motivo. Ele não é acessório com certificação MFI, portanto, apesar de suportar a saída de 15 watts, ele pode carregar os novos iPhones 12 apenas em até 7,5 watts. No entanto, outros smartphones com suporte para carregamento sem fio do tipo QI, pode fazer uso da capacidade máxima de 15 watts do carregador. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!